Branco, vem cercando, vem chegando, Dunga recebe, enfiou, Mazinho, Mauro Silva arriscou de longe, Faluca falhou, bateu na trave, voltou na mão do goleiro. Ele beijou a trave, tem que beijar as três, olha só, seria o frango da Copa, olha como ela vai na trave. Salva a vida do Faluca, ele dá um beijo depois na trave.